Amigos e companheiros do nosso canal, resolvi, nesse período de janeiro, fazer uma homenagem a minha tia-avó. Eu vira pagã, não tive muito contato pessoal, uma pena, mas consegui achar esse livro aqui na nossa biblioteca. E agora vou fazer uma narrativa de uma mulher à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo. A minha tia-avó, eu tinha mais uma tia-avó, que era a Rosina, e a minha avó, Dona Leonor, casada com o meu avô, Leonardo Ribeiro. Foi militar, morreu coronel, chegou a patente general, e eu tinha mais contato com a minha avó, ia muito para o sítio. E sabia que a irmã dela, a Elvira, era muito famosa, foi a Rita Lee da época, dos anos 20, 30, e fez muito sucesso, só foi superada pela Carmen Miranda. E ficou meio esquecida na história. E aqui eu achei um livro sensacional, que fala, eu e os mundos. Então vamos entrar um pouco nessa área mística. É bem legal, né, a gente falar. Está aqui o livro que eu achei. Deixo registrado aí no nosso, não sei quantos vídeos eu vou fazer disso aqui. Eu vou começar aqui, a edição de 1985, né, amados eleitores, né. Ela diz aqui na dedicatória que, com esta obra, eu e os mundos, pretendo encerrar com chave de ouro a série de livros espiritualistas. Escritos por mim, Adão e Eva, vou atrás desse livro, né. Se alguém tiver aí, pode me mandar. A gente se inscreve aí no canal. Eles revelou o mistério do nascimento de Adão, assim como o da Eva. Eu e Cristo lhes forneceu os verdadeiros conhecimentos referentes à doutrina da verdade. Em relações diversas, encarnações, da luz divina encarnada. Eu e os mundos lhes revelará porquê da eternidade. Então, são três, são quatro livros, né. Adão e Eva, eu e Cristo, doutrina da verdade, eu e os mundos. Está certo? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer também, fazer uma pequena edição aqui, do sucesso dela aqui no Globo. Aqui no Globo, aqui, ó. Em 5 de agosto de 77, Elvira Pagã, rainha na mata, comendadora templária. Olha que coisas bacanas, místicas, né. Coisas espiritualistas, né. Muito interessante essa parte aqui. Aqui no Globo, diz o seguinte. Elvira Pagã recebeu o seguinte carta assinada pelo Grã-Mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários. Um, amadíssima, olha, amadíssima, amiga e irmã missionária das estrelas, ad majorem, de glória, amém. Eu, Anacã, sumo sacerdote e soberano do Grão-Mestre, saúdo a poderosa força geradora que habita tão abençoado corpo templário. Recebi a ficha cadastral, atendendo ao meu convite para a irmã formar nas fileiras das templárias da áurea miliciana cósmica, astral e terrena. O experimento será remetido para a Genebra, pretendo até o fim do corrente ano fazer-me presente ao Rio de Janeiro para proceder à entrega dos diplomas de comemoração templária. Está no Globo aqui, rapaz, coisa bacana. Dois, a atriz, cantora, escritora, pintora, compositora, acadêmica, sacerdotisa, olha como é que minha tia-avó era quente aí mesmo, da verdade, sacerdotisa da verdade. Eu viro apagando, terá mais um título acrescentado aos da Rainha do Carnaval Carioca de 1950, Rainha do Carnaval da Mata de 1951, Rainha do Carnaval Paulista, Paulistão de 1952. Ela é que iniciou o Carnaval em São Paulo, hein. Rainha da cidade do Rio de Janeiro de 1955, Rainha da Micareta, do quarto centenar de São Paulo, Rainha por um século, Rainha das atrizes de 1956, muito legal isso, né. E um total de um milhão e seiscentos mil votos na eleição direta dama comendadora, teve um milhão e seiscentos mil votos. Rapaz, fiquei até arrepiado, fiquei emocionado lendo isso aqui, muito legal, né. É pena que eu não tive contato, vou tentar fazer meditações. Eu viro a receberá condecorações, medais de pluma, assim como uma capa templária. A ordem que convidou-a foi fundada no ano de 1118. Eu queria conhecer essa ordem em Jerusalém e tem por finalidade proteger o santo sepulcro, assim como a Terra Santa. A nova templária dos cavaleiros templários de Jerusalém terá como colegas personalidades como Jorge V, da Inglaterra, Eduardo Príncipe de Gares e Guilherme, da Alemanha. Lançadora do biquíni do Brasil. Pô, legal, né. Quem inventou o biquíni foi ela, ela foi, botou o biquíni, ela vestiu o biquíni e foi pra praia. Eu sabia disso, minha avó tinha me contado. Pretendeu editar suas obras espiritualistas, Adão e Eva, eu e Cristo, eu e os mundos. Diplomado em ciências ocultas, Elvira diz que fará muito para preservar o santo sepulcro, assim como suas obras literais. Reúne todas as seitas em uma só, cristianismo. A nova comendadora, e atrás desse título, já pintou mais de 180 telas. Eu não sei onde é que foi parar essas telas. Destacando-se dentre elas, Patriarcas Altz, pai Adão, Jovem Rã, pai Eva, a última encarnação de Cristo, a amada Invencível, minhas encarnações terrenas no dia de juízo, Energias Eternas, Badudá Amida Jamim Carter, fundadora da Doutrina da Verdade. Vou dar continuidade à Doutrina da Verdade. Elvira pagã trabalha para a salvação do planeta, quer em livros, telas e pregações. E conta as guerras, é contra as guerras, pretende com suas teorias desarmar o mundo inteiro. Olha que coisa bacana, né rapaz. Está aqui no Globo, muito sugestivo agora, à beira da terceira guerra mundial, muito interessante. Vamos adiante aqui. Olha o diploma dela aqui, dos Templários aqui, da Brevet, né? Quem entende disso aí, por favor, me ajuda. Se alguém estiver vendo esse vídeo aí, é o meu canal, coitado. O pessoal tudo quer ver o Capitão Leal falar de torcida. Eu estou falando de Espiritismo, os outros mundos, vida após a morte. Talvez não tenha muita gente aí, não vai saber. As telas dela aqui, está certo? Quem sabe não aparece algum admirador de Elvira para me ajudar aqui. E eu vou ler aqui, também vou ler, acho que eu vou ler essa primeira página aqui. Primeiro capítulo. E depois a gente, vamos ver se fica legal aí como eu estou fazendo aqui. Espera um minutinho, pessoal. Então está aqui, ó. Eu, os mundos. Vamos ler aqui para vocês os mundos. Existem 70 milhões de sistemas planetários no universo. Orientados por 70 inteligências superiores. Encarregadas de conduzirem as diferentes formas de vida existentes nos mundos. Que povoam o imenso espaço cósmico. Em cada globo se encerram inúmeras vidas. Das mais rudimentais à mais evoluída. Existem mundos onde ser mais infeliz do que a Terra. E lá existem mundos mais felizes. Como também mundos onde mais feliz aqui na Terra. E lá mais infeliz. Os mundos variam em suas formas e aspectos. Assim como também os seres que neles habitam. Existem também mundos que são chamados de mundos de escuridão. São globos reservados a seres desprovidos de luz. Onde raramente lhe é concedido como dádiva do Altíssimo. Uma refrega da claridade. De quando em vez. Como também os mundos da cremação. Onde os que neles habitam sofrem por períodos intermináveis. O calor sufocante do planeta. Que vive perenemente em estado de combustão. Existe porém aqui mesmo no nosso sistema muitos mundos mais elevados. Como Júpiter, Vênus, Netuno e Mercúrio. Seguido depois por planetas que habitamos. Terra. E prosseguimos depois em grau de atraso espiritual por Marte, Saturno, Urano e Plutão. Terminando com os satélites e asteroides. Existem, entretanto, os mundos sublimes. Onde o amor, como corrente avassaladora, domina os seres. Onde o reino vegetal é tão prurificado que emana leite e mel. Onde as enfermidades do corpo e do espírito transformam-se em inexistência. São mundos de paz e amor. O mundo se transforma. Mas a verdade permanece imutável. Muito legal. Tá aqui. Um quadro que ela pintou. Tá certo? Um quadro que ela pintou. E eu vou ver se a gente lê aqui também o capítulo 2. Espera um minutinho só. Pessoal, eu vou deixar pra fazer o capítulo 2. Porque ele é um pouquinho maior. Então eu vou fazer... Vou terminar a minha análise aqui. Desse primeiro capítulo. Vou carregar. E aos pouquinhos a gente vai lendo aí os capítulos da Eu e o Mundo. Quando eu viro a pagã. Falando das vidas em outros planos astrais. Em outros ambientes. Tá certo? Então eu vou terminar esse primeiro capítulo aqui. Depois eu volto. Aos pouquinhos a gente vai fazendo. Forte abraço. Até lá.